e aí tá piscando tá gravando começando mais um videozinho salve salve agradecimento aí o meu irmão trocou o guidão é agradecendo aí tá gravado devagarzinho que tá osso né a gasolina acabando tudo aqui devagarzinho é mais fazer o que vai parar mas para não fazer o que é como que vamos né tem que parar tem que parar né mas se não abre logo abri logo chegar lá abri logo e aí tiozinho fumando ai caramba salvado e aí aqui mano o retrovisor tá muito é o sim e aí 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 o que é o sem chacé e comecinho de noite aí né e vamos ver seus caminhoneiros Vê o que que decide aí Vamos ver se eles apoiam tudo aí, né, mano Pra tá dando Atençãozinha pra nós, né Falou Não sei, não Vamos terminar aqui, não Isso, caminhão, para em cima da faixa Para, seja esperto Seja esperto E aí, cats As novinhas só olham, né Seja esperto Seja gravando, só vamos Os caminhoneiros podem acabar com isso logo Mas tem que ver em Brasília, né Que é o osso, hein, mano Pra fazer o que, né O governo está na mão de Deus Vou estar encerrando o videozinho por aqui Curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal E ative as notificações Falou, fui, até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau